Olá meu povo seja bem-vindo mais uma vez a esse canal já estamos aqui de manhã cedo já já levei minhas crianças na escola agora vamos dar um aqui fazer essa limpeza aqui ó minha avó já que tá aqui na porta já tirei o tapete aqui para limpar já tô dando já aqui um grauzinho aqui nela aqui para neste tanto de volta para pegar as crianças aquela aqui por dentro minha televisãozinha provavelmente esse ano galera eu vou ter que trocar todo esse forro do carro como tá tá indo vou ter que trocar esses forro todinho aqui botar um forro novo tirar todos esses bancos aqui para fazer uma reforma é legal essa água desce aqui ó galera por cima o cima do teto já fiz tanto serviço aqui já fiz serviço de aparência que tava tudo podre aqui nas laterais mas ainda tá vazando tem que ver lá em cima onde é que tá vazando cara me deu uma dica boa que aqui em cima aqui na frente também ó vazava muito e eu botei silicone e resolveu eu vou comprar uma bisnagazinha de silicone e coloca aqui tô aqui dando uma olhada também para vocês que não faz o checklist todo dia ó esse carro tava achando água aqui e eu observei que tem um vazamento aí que eu tô esperando aqui como eu cheguei em casa neste instante esperando o motor esfriar porque deve ter alguma mangueira que tá vazando água a mangueira tá vazando água mas só o que acontece ele cai no motor quente aí evapora aí eu tenho que dar uma olhada o nível de água tá baixando muito deve ser alguma mangueira que tá aí e daí dá furada se por acaso não achar eu vou ter que levar ali no rapaz para ele botar uma pressão ali para ver onde é que é beleza tá ali a minha propagandazinha fica na porta de casa ali ó transporte escolar tá vendo é assim virei a câmera aqui para a gente conversar um pouquinho aqui dentro do carro vai ter um pouco de barulho né porque aqui eu tô na rua na porta de casa galera veja bem tem muitas pessoas que me procura a respeito de tanto transporte escolar assim me procura para saber que carro comprar e eu sempre dou uma ajuda fala a respeito com a minha experiência que eu tenho quando eu fui entrar no transporte escolar teve muitas pessoas que falaram mal porque tem pessoas que nunca que você entre no ramo muitas pessoas mas também encontrei pessoas que falaram muito bem então eu sempre levo esse conhece esse exemplo as pessoas vem até a mim me procura para saber como é o transporte escolar como esse negócio de transporte porque galera porque eu achei pessoas que me deram essa força né falaram comigo veja bem só um resumo da minha história de vida eu tenho um vídeo gravado foi os primeiros vídeos que eu tenho gravado logo quando eu comecei no transporte escolar antes de eu entrar aqui como transportador escolar eu era motorista de ônibus eu trabalhei 17 anos numa empresa 17 anos e a última que eu tava eu já tava com 15 anos já comecei com a dobro depois da dobrou acho que eu tava dando certo eu vendia dobrou e peguei essa van aqui que graças a deus hoje ela já está quitada então muitas pessoas vêm até a mim muitos amigos meus deixou de passar um amigo meu motorgerião e parou aqui me perguntou que ele queria entrar no ramo que carro comprar só que a galera eles como eles não sabe né então eu faço assim eu dou meu conselho eu falo para eles que um bom carro para trabalhar com transporte escolar chama-se Ducato Ducato Peugeot Citroën esses são os carros para pessoa trabalhar com transporte escolar porque porque são carros que aguenta porrada os carro que é manutenção é mais em conta é um carro que é bom de se trabalhar ainda mais aqui na minha cidade mesmo as ruas são ruas irregulares então eles é um carro bom para transporte escolar não tem outro se a pessoa for querer trabalhar com turismo aí você já pensa já na renda mágica já pensa na na melhor de todas né que a a Mercedes Sprinter tem uma gama de variedades só que tem muitas pessoas que chegam aqui eles não sabem o que fazer eu tenho um amigo mesmo meu que comprou uma Renault Master pagando prestação cara se você vai botar o carro no turismo compra um carro para fazer turismo uma Renault Master uma Sprinter mas se você for trabalhar com transporte escolar o carro ideal é esse aqui é esse Ducato carro bom essa minha mesma aqui é 2013 já que tem ela a minha próxima compra vai ser uma 2011 teto alto teto alto para você ver ó esse carro aqui a saída de AD ali na frente ó ficou escuro né mas ali tá vendo aí saída de AD ali ó então dali tem que refrigerar o carro todo já teto alto não a teto alto tá vendo nessa essa parte aqui ó mostrar pra vocês aqui essa parte aqui tá vendo aqui na teto alto é o duto de de açaí aqui ó de ventilação então eu quero pegar uma dessas vai ser minha próxima compra então por que a minha experiência de vida como transportador escolar lá as pessoas vem até a mim porque como eu era motorista de ônibus as pessoas viram que as coisas deu certo então eles vêm até a mim e procura saber então eu sempre tô aqui dando essa dica para eles dizendo ó o carro é esse você vai comprar eu mesmo não indico muitas pessoas aqui em Deus a trabalhar com transporte de turismo porque por mais que aqui seja uma cidade turística tudo mas assim o turismo aqui começa em novembro termina em março né e eu sempre digo galera o que dá dinheiro o ano todo é transporte escolar agora sim outra dica se você gosta de criança venha se não gosta não venha não tá bom se você gostou do vídeo deixa o like aí seus comentários vê aí você transportador escolar se eu tô certo ou errado a respeito do que eu falei deixa aí deixa os comentários aqui beleza um abraço meu povo vou cuidar aqui da vida